Oi gente, tudo bem? Aqui é a Thaemi e hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o quarto da Ivy, gente, que tá maravilhoso. Filha, olha a Ivy dando partinho do percinho dela. Dá uma olhada. Bom, pra Ivy eu queria realmente um quarto que remetesse ao lance do arco-íris, né? Pra ser o meu bebê arco-íris. Mas ao mesmo tempo eu precisava de um enxoval que combinasse com isso, né? Que fosse algo extremamente delicado, de princesa mesmo. E eu lá puçando no site da grama eu encontrei o princesa clássica. E aí entreguei nas mãos do meu arquiteto, do Maurício. Gente, caiu como uma luva, ficou perfeito, ficou maravilhoso. O quartinho de uma princesinha mesmo, como ela é. Pro quarto da Ivy eu também sonhava em ter uma cama pra quando ela crescesse um pouquinho mais, né? Porque é muito rápido que vai pra cama. O berço eu queria que tivesse essa estética exata. Eu queria que fosse mais arredondado dessa vez, né? Diferente, né? Pra variar um pouco. O da Liz também era a coisa mais linda, mas eu queria algo diferente com o da Ivy. Eu até no início fiquei pensando, meu Deus, será que vai caber tudo o que eu pedi, né? Porque eu queria muita coisa num quarto só de um bebê, né? Meu Deus do céu! Olha o da sua irmã, filha! Que coisa mais linda! Eu vou dormir com a Ivy! Você vai dormir com a Ivy naquela cama ali? E ela no berço? É o seu quarto! É o seu quarto, minha irmã! Você tá feliz! Foi uma gestação tranquila até porque eu acabei ficando mais em casa, porque a gente tava numa plena pandemia. No final das contas, graças a Deus, correu tudo bem. Foi tudo perfeito do jeito que eu sonhei. Quando eu contei que eu tava grávida, eu fiz um ensaio todo especial com bonequinhos, até com o tema fazenda. A gente aproveitou pra contar que eu tava grávida e também pra contar que era uma menininha que tava vindo aí com a fazenderia. No caso, a gente mostrando a fazenderia. Eu sentadinha aqui nessa cama, eu tava lembrando a quantidade de momentos especiais que a Grão já participou na minha vida. Foram muitos, gente! Foi na música Pedacinho Meu, que eles fizeram parte, com um quartinho lindo do cenário, eu contando que eu tava esperando uma menininha. Foi na música Ivy Pode Vir, também, que eles fizeram parte com um quartinho maravilhoso. Foi ali que eu descobri que a Liz era apaixonada por cabaninhas, porque ele entrou na cabaninha do cenário e ela não queria mais sair daquela cabaninha. Todas as músicas que eu fiz pras meninas, até hoje, eles fizeram parte. Eu arrisco a dizer que são as músicas mais especiais que eu já escrevi na minha vida, né? Que foram as músicas pra elas. Meu Deus, que coisa mais linda, Ivy! Quero finalizar agradecendo a grande gente por estar presente em mais esse momento super especial, de realizar mais esse sonho. Comentem aí, conta se vocês gostaram, tanto quanto eu gostei, e qual foi a parte que vocês mais amaram do quarto. Fala aí! Legenda Adriana Zanotto